Bom dia gente, bom dia, bom dia povo, bom dia, boa noite, boa tarde pra vocês Porque bom dia, boa tarde, boa noite né pessoal Galera, eu tô aqui diante de um pé de remédio né gente Uma planta que tem aqui, essa planta gente é de bastante utilidade Bastante utilidade, pessoas que tem problema de saúde, que vai no médico E muitas vezes o médico não resolve a situação O remédio não é bem compatível com aquela situação E eu encontrei aqui na casa de um amigo, do marido da minha prima Um pé de remédio que eu não sabia, passei a conhecer Que esse remédio é bom pra leucemia gente, pra cuidar Seca a folha, depois que seca a folha a pessoa vai e faz o chá E combate a leucemia né Então peço a todos vocês que se inscrevam, dê o like, compartilhem aqui o sininho né E que me ajudem cada dia mais, desejo um abraço pra Silvana, um abraço pra José Um abraço pra Carlinhos, todos os meus seguidores aqui Vânia, Silvânia e todos os demais né Então desejo um abraço pra todos e muito obrigado Então eu tô aqui gente, diante desse pé de planta Que é um remédio gente, é um remédio, é pra curar mesmo, a leucemia cura mesmo valendo viu Isso eu tenho falado com pessoas que conhecem e já me informou que é assim Então por conta disso eu quero passar pra vocês esse pé de mato né Que é bom pra leucemia, depois que a folha seca, você pega a folha faz o chá e toma que é muito bom Ela combate a leucemia né, ela cura a leucemia Então gente, é pessoal, eu estou aqui diante desse pé de planta né gente, é esse daqui gente, olha, vê só Olha gente, é esse pé de planta aqui gente, olha Ele é muito bom pra leucemia gente, cura mesmo a leucemia Tá vendo, muito bom Porque gente, tem pessoas que tá com esse problema de saúde e não tem como combater Vai pro médico, toma vários remédios, o remédio não resolve nada Enquanto essa planta que tá aqui, né, é saudável gente, olha Você faz o chá com ela, depois que seca a folha, faz o chá e começa a tomar É um santo remédio gente, muito bom, de boa qualidade, né, saudável gente, muito saudável Ótimo esse remédio, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, né Isso aí são pros meus seguidores né, e pros demais que vão seguir Que passe pra os outros né, as pessoas que não me seguem E agradeço a todos vocês que me seguem, fico muito contente, meu trabalho é pra vocês Certo, eu quando vejo algo que eu fico maravilhado, eu passo pra vocês Pra você ficar sabendo, então tá aí gente, viu, muito bom pra leucemia, viu Eu desejo a vocês um abraço, né, e tudo de bom pra vocês, né É assim, meu trabalho sempre é feito pensando em vocês Um abraço